A paz do Senhor, amados, glória a Deus, é manto, é fogo, é glória. Aqui eu estou fazendo uma live rapidinha para falar sobre algo, eu sei que eu coloquei no grupo, que vocês estão esperando aí uma, sobre submissão das mulheres. Mas eu vou fazer ela amanhã um pouquinho mais cedo, ou sexta-feira, tá bom? Fica aí no aguardo, porque antes de terminar a semana eu faço a da submissão. Mas o que acontece, amados, amanhã vai ter, aliás, mais tarde vai, não, amanhã vai ter curso, certo? E que nós vamos falar sobre a Bíblia de novo. E encerrando, eu vou começar do Apocalipse, nas quartas-feiras e nas segundas-feiras, já segunda-feira agora, Doutrina dos Anjos. Todo mundo aí querendo saber o que anjo come, quantas asas tem, vamos lá, deixa fluir, deixa fluir. Então, amados, vamos lá, muita loucura, né? A cabeça fica assim, que você não sabe nem o que perguntar, mas quando é na hora da live, pá, né? E é desse jeito que eu quero, tá bom? Então, quero dar aqui um abraço pra todos que estão na Angola, Moçambique, certo? Que os vídeos, tô vendo que eles estão acessando. Estados Unidos, tá chegando já a glória a Deus, aleluia, pra honra e glória do seu Jesus. E é graças a vocês que estão comigo aqui no Facebook, que compartilham e continuemos compartilhando, porque essa mensagem tem que chegar aos ouvidos de pessoas que estão precisando, né? E o evangelho sendo pregado, você compartilhando, eu gravando aqui, aí as almas vão se converter e Jesus volta. Aleluia, porque tem que acontecer. Mas eu estou aqui para falar uma palavra muito séria, que é pra vocês tomarem cuidado com as seitas. As seitas andam por aí, eu tava caminhando hoje e vi abordando jovens. Então, as seitas, eles não estão querendo saber se o seu filho sabe ou se não sabe. E ele estava literalmente dando uma cantada na menina, certo? Então, escuta aí. E o homem, bêbado, embriagado, dizendo, por favor, eu quero sair dessa avena. Só que isto era por volta das 4 horas da tarde. Eu fiquei lá até as 5 horas da tarde e por aí, e eles ainda estavam lá falando. E provavelmente para cumprir aquela meta de falar, eles fazem coisas assim que você duvida, certo? E eram os chamados éldas, né? Então, por aí você já sabe quem era. Então, vocês têm que entender uma coisa, amados. Se você não leva seu filho para a escola bíblica dominical, um judeu, ele ensina a criança, na barriga da mãe ainda, no útero. Sabe como? Você sabe que a criança, ela sente os sentimentos do pai. E quando um pai chega e diz assim, meu filho, eu quero que você faça isso. Antes o judeu já, manjando ele, toca na barriga da esposa, ele passa mensagens boas para a esposa, ele chega e faz isso, e coloca música ambiente para a criança já se familiarizar com os louvores. Tudo em hebraico. E a criança cresce gostando de hebraico. Vai aprender hebraico. Com 5 anos, a criança tem que estar, já sabendo, depois eu vou falar lá nos usos e costumes, tenho vários vídeos sobre eles já, mas até então está em 1918, mas eu tenho vários vídeos, já que o texto já preparado, estou estudando melhor os costumes, de vários povos, para que não fique só dessa igreja. Mas, conforme eu vou estudando, eu vou vendo coisas interessantes. Por exemplo, os filhos de lá, eles têm que ser circuncindados. Nossos filhos, eles têm que confessar a Cristo e receber a circuncisão, por volta já de seus 12 para 13 anos, eles podem receber a Jesus. Mas, desde pequeno, eles já dizem, eu quero confessar a Jesus, e tem pastor que diz, não, é criança, não pode. Por que não pode, irmão? Porque eles, claro que eles, você tem que incentivar, pode sim, agora vai valer a fé, vai valer aquela, vamos dizer assim, a maturidade cristã, quando realmente ele começar a crer e for batizado, certo? Mas quer dizer que você não quer começar da base, pois as seitas estão na base. Certo aí? Aí, tem uns que andam vendendo até livros, que acreditam que os 144 mil são tudo da seita dele. vocês também já devem saber aí. Que chateia, chega bem de manhãzinha a cedo. E você tem que estar com a ponta na língua. Eram conhecidos como os russelitas, certo? E aí, meu amado, é o que eu quero dizer a vocês. Eles estão fazendo o certo? Sim. Nesse ponto, eles estão. Eles estão saindo. Mas eles estão na ideologia errada. Eles têm as ideias deles erradas. Mas nessa parte, eles saem. Eles estão fazendo o certo. E você que está com a ideia certa, Bíblia na interpretação correta, sabe o que é para ser feito. E diz, aí o sol está quente. Meu Deus. E aí, irmão? Como é que vai ser isso? Você tem que entender que você tem que ser o canal da verdade. Aqui, é evangelho genuíno. Sabe por quê, irmão? Porque quando Deus quer bater, Ele bate. Você sabia que a Bíblia fala de prosperidade? Que Ele não quer crente pobre? Que Ele não quer que crente não desfrute das belezas da terra? Ele quer sim. Olha, Ele deu a Salomão. O que, irmão? Primeiramente, olhar para as coisas que são de sim, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Tem gente que não se lembra desse versículo. Sabedoria vem do alto. E Ele recebeu o quê? Em troca? Aliás, em troca não. Em acréscimo. Ele recebeu ouro, prata, páginas, até dos inimigos. E se Ele dissesse assim, Senhor, é pouco. Eu estou querendo mais. Deus dava. Porque Deus é o dono, rapaz. Deus é o dono do ouro e da prata. Agora, você tem que entender uma coisa. A lei do retorno. Funciona, você sabendo dela ou não. O que é isso? Dê respeito e vem respeito. Está na Bíblia. Mateus 7, 12. Você planta e você colhe. Lei da semeadura. Plantou. Colheu. A lei do retorno, ela é mais rápida ainda. É quase que imediata. A semeadura, não. A semeadura, ela tem um tempo de vocês. Mas o do retorno, é muito mais rápido. Dá a entender que são duas leis diferentes. Parecidas, mas são diferentes. Por quê? Porque a do retorno, às vezes, você bate com tanta raiva numa pessoa e ela revida. Entendeu? Retorno. Que também tem uma lei científica chamada lei da ação e da reação. E agora? Meu Deus. O negócio é forte. Porque, amados, você está se incomodando com o quê? Você está importando o quê? O que é que você tem na sua cabeça? Você está fazendo o quê? O que é que você anda pensando? Para você não fazer a obra de Cristo. Você sabia que no livro do Apocalipse tem uma igreja lá que é a igreja morna? Você sabia que está bem parecida com as da atualidade? Pois é, amado. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você acredita realmente no besterol? Que realmente as almas estão dormindo, irmão? Pelo amor de Deus. Isso é heresia adventista. Meu Deus. É dos seguidores de Ellen White, meu irmão. Eles têm uma doutrina chamada aniquilação do inferno. Eles não acreditam que o inferno é um lugar eterno. Que arde com fogo, enxofre e que vai durar eternamente aquele sofrimento. Da onde, meu amigo? Da onde? Agora, eu estou falando isso para você, evangélico. Para você que está afastado. Para você que está desviado. Eu quero saber. Vai ficar com raiva do seu irmão até quando? Porque a Bíblia diz. Não é contra a carne e sangue que devem lutar. E se contra os principados e protestados. Mas cadê os pentecostais daqui? Para dizer, eu vou guerrear contra demônio essa semana todinha. Até o final do ano. Até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Cadê o exército de Jesus? Que diz. Você sabia que a igreja primitiva era ensinada por Jesus? A morrer. Se necessário fosse. E foi perseguido. Não pela caneta, meu amado. E vocês estavam vendo que está começando na Bolívia? Oremos por eles. Oremos. Porque Bolívia é bem aqui. Pertinho. Certo? Com essa liderança carrasca que não está ligando para os policiais. Aqui, meu apreço pelos policiais genuínos. Que tem pai, mãe e tem esposa e filhos para criar. E aí, meu irmão? Vocês não vão fazer nada por eles, não. Pois eu estou. Minhas orações é essa. É pedindo o meu direito. Eu tenho direito à segurança. É direito constitucional. E quem é que faz isso? Também a polícia. Agora, a polícia vai prender e a justiça vai soltar? Que conversa é essa, meu irmão? Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não estou aqui para chegar e dizer que a minha verdade é a verdade. Estou aqui para dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a verdade. Vocês vão ver sempre eu pegando os padrões dela. Eu nunca vou afirmar uma coisa que a Bíblia não afirma. Vocês não tenham dúvida disso. Porque tem irmão que coloca a opinião dele como se fosse a Bíblia. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não existe. Mas não existe. Existe. Existe até revelação sobre uma pessoa específica. E isso daí é uma exceção do trabalho de Deus. Porque só você aguentaria aquela pessoa. Só você. Aí Deus sabe, Deus mostra e juntou a tampa e a panela. Mas não existe. Porque se você disser que Deus pega pela sua mão e junta com uma da outra. Eu diria que era mentira. Porque o único casal que eu vejo na Bíblia que Deus fez isso é Adão e Eva. E mostre outro. O restaurante de Abraão disse. Sai da terra da sua parentela e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Ei, Eliezer, não quero ninguém dessa terra. Escolha dele. Vá para a terra lá da minha parentela e busque uma noiva para o meu filho. E se Isaac dissesse, não gostei. Você acha que Abraão dizia, muito bem. Você não gostou dessa. Vamos orar a Deus e procurar outra. Com certeza Abraão faria isso. Mas Rebeca era tão bonita, tão bonita, que Isaac disse. Eu escolho. Isso, amado. É a Bíblia falando. Maria, mãe de Jesus, foi obrigada a casar com José. Que conversa. José pensou em divorciar-se dela. Está lá e pensou em deixar secretamente. Para quê? Para ela não ser apedrejada. Você tem que se tocar, irmão. Se levante, se erga. Pega a sua Bíblia. Participe das lives. Estude. Faça os estudos. Tem um estudo sobre o Evangelho de João no YouTube. Completo. Já terminei o do pecado. Você pode aproveitar aquilo dali. E eu vou passar a fazer lives sobre pecados assim. Que você diz assim. Meu Deus, eu não sabia o que ele estava fazendo. Mas é muito, irmão. Você pensa que acaba? É não, irmão. É muito. Vou fazer lives sobre oração. Você vai ver. O que é que existe de oração contrária. De coração magoado. Sempre vem de um coração magoado e rebelde. Espírito rebelde. Mas existe oração contrária. Não é oração contrária a palavra mais correta. É maldição. A pessoa pensa que está certo. Pensa que está orando. Fica orando a Deus. Só falta dizer assim. Deus, se deite com ela e faça a relação. Porque tem gente tão mal, irmão. Tão rebelde. Que fica praguejando a vida dos outros. E você sabia que Balaam era um praguejador nas Bíblias mais antigas? A palavra era essa. E chamou um praguejador. Você acha que era profeta só? Nas versões mais atuais é isso daí. Mas eu já li em umas antigonas que chamava. Chamou praguejador. Sabe por quê? Porque ele era um profeta não convertido. Por isso que Deus usou a jumenta. Agora, Deus usou a jumenta botando as palavras dele? Não. Ele abriu a boca da jumenta e fez ela falar. Porque, veja a fase da... Meu irmão, vocês... Tem gente errando demais. Eu não estou dizendo todo mundo, não. Mas tem gente ainda que acredita que ali subiu numa carruagem. Meu irmão, leia o texto. Paulo caiu do cavalo. Meu Deus! Como é que Paulo caiu do cavalo? Se lá no texto diz o rosto enterra. Por isso que eu estou com essa batalha aqui. É contra as mentiras. Quando eu me formei, eu tive que fazer um juramento. Você sabe que toda formatura tem que fazer. Garanto que a maioria dali não está se lembrando do juramento que fez. Mas o juramento foi estar com a verdade. Defender a verdade. Defender a Bíblia. Com a mão estendida. Você acha que Deus não cobra? Combata. Combata as heresias. Vigie com seus filhos. Seus filhos são presentes. Ah, mas ele é deficiente. Meu irmão, se Deus lhe deu, é porque Deus sabe que você pode cuidar. Ah, mas o meu é adotado na legislação brasileira. E na Bíblia, tem a filha adotada. O José não adotou Jesus? Não. Então, amado, como é que pode você chegar e dizer isso? Você chegar e dizer que não existe? Existe, sim, gente ruim, querendo tirar seus filhos do caminho do Senhor, mas eu repreendo pela autoridade que há no nome de Jesus. E que haja um despertamento espiritual e que haja um despertamento espiritual, igreja. Será que você é daqueles que diz, se está acontecendo na Bolívia, não é problema meu? É problema seu, porque ele é irmão. Ele é irmão também. E se você anda perseguindo, se você anda perseguindo o irmão, pare, Deus está mandando parar. Ah, você não acredita em mim? Não leia lá na Bíblia. Você é daquele que não gosta de ser repreendido? Vá ler lá na leitura da Santa Ceia. Você tem que se autoexaminar mesmo. É. Negócio é quente. Olha, Deus está aqui falando com você. Não pode. Não pode. Não pode. Você permanecer inerco, parado e sem avivamento. Tem gente que olha para mim e diz, não, você está errado. Você tem que se matar pelas ovelhas. Não tenha dúvida. Se não tivesse jeito, não tivesse jeito mesmo, Deus dissesse, é tu mesmo. Eu morria. Mas eu chego a dizer uma coisa. Quem tinha que morrer, já morreu. Eu vejo pastor de cabelo branco, pastores honrados, pastores com problema de coração, ligando para mim, dizendo, ora, por que eu estou precisando? Sabe por quê, irmão? Porque se matou, se doou, adoece e eles escanteiam. Deixa para lá. Porque não presta, não serve mais. Não vai fazer mais visita, não, né? Quer dizer que ela só um pau mandado estava livre. Você não vai fazer mais visita, não, né? Irmão. Faça uma oração por ele. Faça uma oração. Quer dizer que se santas mulheres de Deus oraram no ciclo de oração, acabou. E você continua o mesmo rebelde. Você está errado. Você está errado. O erro é seu. Não, mas eu não vou com a cara daquele irmão. Irmão, se converta. Se converta, se converta. Não, porque Deus vai lhe revelar as coisas ruins daquela pessoa. Ei, acorda. Gente se arrepende todos os dias. Gente se arrepende todos os dias. Se for e não for mais, Deus vai me revelar para quê? Vocês estão com a ideia errada de Deus, não é? Está muito, muito errado. Então, amados, eu deixo aqui esta palavra de exortação. Chamando a santidade, os irmãos que virem isso daqui. De outros países também. Nos santifiquemos. Jejuemos. Vamos fazer nossa parte. Não espere reconhecimento. Faça porque você gosta. Faça porque você ama a Deus. Faça porque você gosta da obra. Faça aquilo que você ama. Estou aqui porque eu amo vocês. Estou aqui porque amo o preço pela sua vida. Estou aqui porque eu não estou para aparecer. Porque senão o canto era mais luxuoso. Você vê um bebedor atrás. Tomado e tal. É coisa comum, irmão. Então, eu quero dizer uma coisa. O evangelho, ele é simples, mas é poder de Deus. Amém? Então, Deus os abençoe. E até amanhã. Amanhã vai ter o estudo, bibliologia, está certo? Quem não quiser perder, assine no YouTube. Estamos com redes sociais, várias redes sociais. Também temos no Periscope, está certo? Temos também vídeos. Estamos começando a colocar os vídeos lá. Então, temos várias redes sociais, certo? Vira e mexe eu vou colocar os links para que vocês possam acompanhar. Mas, em geral, estão lá. Quem tem o Periscope, vai por lá. Quem tem o YouTube, vai por lá. Quem tem o Facebook, está aqui. Aqui sempre vai ser de primeira mão. Tá bom? E os daqui vão para outros cantos. Lá fora, no Facebook, quando você viu o link do mesmo daqui do grupo, você compartilha o vídeo que está lá. Porque você vai ajudar a obra com o link de lá do YouTube para as pessoas que vão assistir, certo? Você vai ajudar a obra. Aqui, a exclusividade de vocês. Curtam, comentem. Podem postar no grupo. Botem, procurem a enquete que eu deixei por aqui para que vocês cheguem e digam assim. Olha, o horário melhor é esse. Ou então, se vocês só viram no YouTube, escrevam o melhor horário para mim fazer as lives e eu vou fazer. Tá certo? Então, Deus abençoe. A paz do Senhor. Graças a Deus. Encha-se de poder. Encha de glória. Glorifica o Senhor. Faça a obra. Não ligue para a besteira.